Bom dia, meus amores. Hoje eu tô aqui, 7 de setembro, mas eu tô na minha casinha. Eu vou gravar pra vocês hoje um nhoque. Tô aqui fazendo o meu mizantar. Vou temperar agora a carne. Eu cortei aqui meio quilo de carne, tá? Tá picadinho pra fazer o molho. Então, eu vou colocar aqui os temperos. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de cominho. Um pouquinho. Eu não gosto muito de cominho, não. Mas pra temperar uma carne. Aí eu gosto de botar esse tempero pra churrasco. E um pouquinho de limão pepper. Que é pra dar aquela acidezinha que toda comida tem que ter. Tá, agora vamos botar um sal. Eu não peguei o sal. Vou pegar aqui. Vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Depois eu peguei o sal, porque eu sou a mulher do sal. Então, se eu botar muito agora... E vou botar um pouquinho de azeite. Vou temperar essa carne. Vou refogar. Já tô cortando ali a cebola. Tô fazendo o mizantar. A gente mexe aqui. Vou deixar um pouquinho no tempero, enquanto eu acabo de cortar aí os temperos. O tomate, a cebola. A batata já está cozinhando. Eu tô cozinhando ela inteiras. Elas estão inteiras. Tem um quilo e trezentos... Um quilo de batata. Elas estão cozinhando com casca pra não ficar muito mole. Pra elas não pegarem muita água. Tá bom? Então, isso aqui a gente vai reservar aqui. E eu vou olhar as batatas. Bom, a carne não estava... A batata não estava cozida. Vou continuar aqui com o mizantar. Cortei um pedaço de cebola. E vou cortar também o tomate. Gente, eu nunca uso a semente do tomate. Porque pra quem tem apêndice, problema de apêndice, isso é muito perigoso. Eu gosto, né, mas... Vou picar aqui um tomatezinho. Só pra temperar, pra botar na carne. E aí, nós vamos fazer um nhoque maravilhoso. Eu tenho uma amiga... E ela perguntou se eu não tinha receita de nhoque. Eu na hora nem lembrei. Porque eu tenho um caderno de receitas bem velho. Só que eu faço nhoque de cabeça. Aí eu falei que não tinha. Mas depois eu me lembrei que eu tenho essa receita que eu vou fazer hoje. E com receita, eu posso fazer aquele nhoque que a gente enrola, corta. Porque a minha, eu tenho uma máquina. Uma máquina. Eu tenho um... Um produtozinho, um negócio que corta o nhoque já na panela. Então, quando eu faço, eu faço com aquilo pra não ter muito trabalho. Mas ele não fica todo bonitinho. Porque eles saem uns maiores que os outros. Aí, como eu quero fazer pra minha amiga aqui, aí eu vou fazer direitinho. Então, assim. Vou botar tomate na carne. Só vou botar agora tomate, cebola, cheiro verde. E uma pimentinha de cheiro. Que vai ser a pimenta biquinho que eu uso bastante. Então, é esse pro molho da carne. E é isso. Vou botar agora a carne no fogo. O tomate ali junto da cebola. E é isso. Ah, o que faltou? Faltou. Faltou, sabe o quê? O alho. Não pode faltar alho, né? Na carne, não pode faltar alho. Então, vamos picar aqui um alhinho. Eu tenho aquele picador de cebola que eu pico alho também. Mas eu tô sem alho picado. Tô descascando eles pra ficar. Então, vamos ver assim hoje, né? Espero que vocês gostem do meu inove. Gente, olha, por favor, por favor, quem vê essa receita, que gostar, que não for inscrito, se inscreva. Vai lá no YouTube, se inscreve na Casa da Dininha. Tem uma mãozinha de sim, outra de não. Se vocês gostarem, bota de sim lá. Compartilha, porque você pode compartilhar até na página de vocês. Porque o YouTube vai entender que vocês gostaram. Aí vai me ajudar bastante. Porque o YouTube entende que você gostou. Se você der aquele likezinho e compartilhar, só vai me ajudar. Eu estou comemorando ainda 400 inscritos. Mas eu espero chegar pelo menos aos 500 agora. Bom, vamos botar esse alho nessa carne já. Eu tinha esquecido do alho. E alho é muito importante, né? E ela já vai pro fogo, que ela vai pegar esses temperos todos no fogo. Aqui eu já tenho um quilo de batata cozinhando, com casca, pra não ficar muita água. Agora aqui vamos fazer a carne. Vou botar um pouquinho de azeite. Pode botar o óleo. E vamos botar aqui a carne. Cada um faz do seu modo. Vocês podem fazer o molho do que vocês quiserem, tá? O molho é a gosto. Não é setembro, é a gosto. Aí eu vou botar aqui a carne. Pra ela dourar. E depois eu volto com vocês. Também hoje eu só faço isso e uma salada. Por quê? Eu tenho feijão pronto. Eu tenho... Não sei se vocês conhecem o macarrão, que ele vem cortadinho igual um arroz. Eu tenho aquilo pronto, eu tenho um pouquinho de arroz. Mas eu só como nhoque, só nhoque e um pouquinho de salada. Então só vou fazer isso aqui e uma salada. Agora eu botei aqui, que eu tinha esquecido, um pedacinho de paio pra dar um gostinho melhor, né? Coisa. Vou botar aqui já a cebola. Vou botar aqui a cebola. Deixar ela dar uma corzinha. Pra gente continuar. Tenho aqui também... Tenho aqui também as pimentas biquinho, que eu já peguei pra colocar. Vou botar agora aqui o tomate. Só o tomate e um pouquinho de elefante. Extrato de tomate. Com aquele molho mais vermelhinho. Já provei estar com pouco sal. As batatas já estão cozidas. Eu vou... Tá aqui, ó. Eu vou descascar, pra depois amassá-las. Vou botar uma água aqui nesse molho. Mais sal. É comida sem sal. É comida de hospital. Tá mais um pouquinho de sal. E vou deixar aqui cozinhando. Porque... Gente, isso aqui é uma carne coração da alcatra maturata. Que é uma carne pra ser bem macia. Ela não está macia. Então vai ter que ficar aqui cozinhando. Porque não está macia. Tá boa de sal. Agora eu vou tampar essa panela e vou deixar aí cozinhando. Enquanto isso... Eu vou descascar as batatas. Deixa lá ir cozinhando. Bom, agora nós vamos começar a fazer a massa do nhoque, tá? A gente vai... Eu já estou... As batatas estão cozidas. E eu estou aqui amassando as batatas, passando pelo espremedor. Elas estão cozidas sem sal. Vou botar sal agora. Descasquei, cozinhei elas com casca. Pra não ficar muito... Pra aquela água, né? Pra ela ficar mais sequinha. Então temos aqui um quilo de batatas cozidas. Sem sal, tá? Não botei sal. E... Já passada pelo espremedor. Vamos aproveitar tudo. Porque eu sou assim. Aproveito tudo. Não deixo de jogar nada no lixo. Vamos lá. Tirei toda a batata que está no espremedor. Minhas mãos são lavadas. A pia eu já passei... Lavei e passei álcool. Então agora a gente vai... Fazer aqui. Vamos colocar aqui. Dois ovos. Dois ovos inteiros. Vamos colocar aqui. Quatro colheres de queijo. Queijo parmesão. Vamos colocar aqui. Duas colheres de clay bon. Dois colheres de sopa de clay bon. Dois colheres de clay bon. Vou botar também. Eu tinha aí. Eu gosto mais de ralar. Mas acabou a minha. Como eu tinha esse saquinho aqui. Eu nem lembrava mais. Vou botar um pouquinho aqui. Que eu gosto de noz moscada. Não é obrigado, tá gente? Isso aqui é a gosto. Aí vamos misturar isso tudo. Bem misturadinho. Aí a gente vai botando a farinha de trigo. Eu não gosto de... A farinha de trigo eu acho que fica muito duro. Mas essa batata, aquela rosa de casca rosa, ela é mais fácil. Não tinha. Ela tem menos água. Então ela leva muito pouquinho a farinha de trigo. Como essa aqui eu cozinhei, não botei em água fria nem nada. Pode ser que leve um pouquinho também. A gente vai botando do modo que dê para depois enrolar. Sal. Eu não botei sal. Né? Vamos botar aqui. Porque eu já botei queijo parmesão. Então vamos colocar aqui agora. Um pouquinho de sal. Não muito. Porque o molho também já tem sal. A gente mexeu. Mexeu bem. Sabemos que precisa de farinha de trigo, ó. Então vamos colocar a farinha de trigo. Vou pegar até com essa conchinha aqui. Vou botar aqui um pouco. Uma conchinha que eu estou botando aqui por enquanto, tá? Eu acho que ela já está boa. Eu vou botar uma água para ferver. Vou experimentar um. Se a massa estiver boa, a gente já enrola o nhoque. Se não tiver, vai ter que botar mais farinha de trigo. Então, o que eu faço? Eu fervo a água e coloco um pedacinho para cozinhar. Se ele não desmanchar, é porque já está bom. Tá bom? Deixa eu ver o sal. Está maravilhoso. Eu já enfarinhei a pia. Eu botei mais um pouquinho de farinha de trigo, porque a massa já estava muito mole. A gente vai só agora. Aí a gente vai aqui, ó, cortando mais ou menos o mesmo tamanho, ó. Ó. E vai deixando na farinha de trigo. Eu não gosto de... Tem gente que passa um garfinho, né? Fica bonitinho, não. Eu gosto mais assim, tá? A gente vai fazer todo ele. A gente vai botar no fogo. Ó. Tudo mais ou menos do mesmo tamanho. A gente vai deixando aqui na farinha de trigo. Agora, enquanto eu vou amassando aqui, eu tenho aqui... Vou tirar essa luva pra pegar na máquina. Eu tenho aqui já uma panela de água fervendo, tá? Eu botei um pouquinho de sal. E eu já vou botar aqueles que eu já cortei pra ir cozinhando. Só pra vocês verem o resultado. Eles cozinham muito rápido. Isso aqui é de manchor. Vou pegar aqui com a escumadeira. Ó, tô fazendo só pra vocês verem, ó. Subiu, tá pronto. Eu vou botar aqui pra escorrer um pouquinho. Depois eu boto na travessa. Vou botar aqui pra escorrer um pouquinho. Depois eu boto na travessa. Subiu, tá pronto. Ó. É rapidinho. Agora eu vou fazer toda a massa, cortar. Depois eu venho pra cozinhar. Então, aqui eu já tô cozinhando. Já cozinhei esses todos. Mas ainda tem muito pra cozinhar. Então, vamos botar aqui pra cozinhar. Até que essa farinha tem fermento, eu corto assim, pequenininho. Quando eu vejo, eles estão grandes. Mas não tem não, viu, gente? Não pode ser farinha com fermento, não. Corta assim, tudo bonitinho. Quando eu vou ver, é um estalabão. Aí, gente, vem aqui, esses que já subiram. Tiro. Boto pra escorrer aqui. Ó. Instante. Olha como é que eles cresceram. Serviram que eu botei pequenininho. Ó. Esse é muito bom. Um bom molho por cima. Uma saladinha de alface. E vai pra conta. Então, meus amores, o meu nhoque de hoje. Eni, deixa eu olhar bem pra Eni. Eni, esse aqui, eu prometi fazer pra você ver. O nhoquezinho. O meu pratinho de salada, o meu pratinho de salada, cunhoque. Vamos ver se tá bom? Eu sou suspeita. Muito suspeita. A receita tá lá no canal. Gente. Tá bom não? Tá ótimo. Tem que passar debaixo de duas mesas. Tá uma delícia. Vocês fiquem com Deus. Saúde. Paz. Vai lá no canal. Gente. Se inscreve. Dá um like. Bate o sininho. E vem. 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 Vem pra casa da Dininha. Tá bom? Tem que almoçar um nhoque? Tchau. Beijo. Tchau.